A partir deste ano, os veículos pesados vão sair de fábrica com motor que só aceita diesel menos poluente. É o S50, que tem baixo teor de enxofre. Desenvolvido para atender a nova frota de veículos movida a diesel, o S50 da Petrobras conta com baixo teor de enxofre. O combustível reduz em até 80% a emissão de poluentes. Esse produto químico vai agir junto na combustão do caminhão, na parte do catalisador. Quando o combustível for queimado, ele vai gerar uma reação química que vai sair no catalisador, água e vapor. E por isso polui menos. Menos poluente na nossa atmosfera. O combustível S50 pode ser usado em qualquer veículo a diesel. No entanto, a partir deste ano, todo veículo pesado, como caminhão, que sair de fábrica, vai ter um novo motor que só aceita o diesel menos poluente. O S50 conta ainda com a adição de 5% de biodiesel. Na bomba, o combustível é mais caro. Mas a relação custo-benefício compensa de acordo com o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Almeida. A logística para movimentar esse diesel, ela é diferente da logística para movimentar o diesel convencional. São caminhões dedicados que só podem movimentar diesel S50. Ele não pode ser movimentado, por exemplo, em dutos. O produto para ser produzido, ele tem um custo adicional. Eu tenho um gasto para retirar o enxofre do petróleo. E isso naturalmente vira preço. O diesel S50 já está disponível em mais de 800 postos da Petrobras em todo o país. Mas muitos caminhoneiros ainda não conhecem o combustível. O que eu ouvi dizer é que ele dá problema nesse motor. O que eu ouvi o pessoal comentando, falando. Eu não sei se é verdade. Eu nunca usei, né? Eu não sei. É muito bom ter um diesel que polui menos, né? E eu só não abasteci com ele ainda porque eu tenho que me formar mais, né? Mas quem já usou o S50 aprova. O combustível ele dá mais assim, quilometragem, né? Gasta menos, menos fumaça. Para mais informações sobre o diesel S50, basta acessar o site que está na sua tela.